Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Paula Mascare e hoje nós vamos para mais um top 5 nessa quinta-feira, feriado em alguns lugares. Mas vamos lá para mais um top 5 e antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, já se inscreve, já ativa as notificações e não esquece também no final, se você gostar desse conteúdo, de deixar o like, que ajuda bastante para eu poder continuar fazendo o vídeo para vocês. Bom, o top 5 de hoje talvez seja um pouco polêmico, mas eu trago verdades. Eu vou falar para vocês 5 carros que são esportivos só de fachada. Sim, vocês já devem estar imaginando, já devem ter algum palpite aí da minha lista, pelo menos de alguns carros que estão nela. E vocês não erraram, eles estão sim na minha lista. Mas enfim, estou com a minha cola para não perder o costume. Eu vou falar um pouquinho sobre os 5 carros aí que surgiram como esportivos, ou pelo menos tentaram surgir como esportivos, mas no fundo não tem nada de esportivo. E o último deles, na verdade nem surgiu como esportivo, mas tem muita gente que acha que é. Mas enfim, quando eu chegar nele vocês vão saber. Então vamos lá. Primeiro da minha lista, eu acho que todo mundo já pensou nele a hora que eu falei, né? O tema do vídeo. É o Veloster. Sim, Hyundai Veloster. Eu particularmente, ainda hoje, acho ele um carro bonito. Acho bem legal aquela situação da porta, de só ter uma porta do lado do motorista. Acho diferente, acho realmente um carro... Não vou falar que é um carro lindo, maravilhoso, mas acho um carro bonito, acho um carro legal. Infelizmente, ele veio com... Pelo menos a impressão que passou, até pelo nome do carro, É que ele seria tipo um super esportivo, um carro muito veloz, Um carro assim, que vinha pra revolucionar, Não só pelo nome, mas também pelo próprio fato das portas, A propaganda era muito legal também. Mas infelizmente ele chegou decepcionando, Tanto que ele durou pouquíssimo tempo no mercado brasileiro. Ele veio com um motor 1.6, 16 válvulas, Que entregava 128 cavalos e 16.1 quilos de torque. 128 cavalos não é pouca coisa, Mas não faz jus ao nome Veloster, E nem a, pelo menos a proposta que pareceu, Que ele ia entregar quando ele veio para o Brasil. Mas enfim, então o primeiro da nossa lista, Não podia ser diferente, Acho que quando eu falei sobre esportivos de fachada, Todo mundo já pensou no Veloster, Então não tinha como ele não ser o primeiro da nossa lista. O segundo da nossa lista, É um carro que a galera chama muito de carro de tiozão, Carro de vovô, que é o Vovorola, Sim, o Corolla. O Corolla veio com uma versão XRS, Que parecia, pelo menos aparentemente, Parecia que entregar uma esportividade, Spoilers, mudou a carinha, Um aerofólio diferente, Os opcionais diferentes, Realmente ele veio para tentar tirar essa visão aí, Que a galera tem de que o Corolla é um carro de pessoas mais velhas, né? Porém, foi só estética, Porque ele continuou com um motor 2.0 16 válvulas, De 154 cavalos, E 20,7 quilos de torque, Que é o mesmo motor de todos os outros modelos, Então ele veio realmente passando uma imagem de esportivo, né? Uma imagem de esportividade, Mas infelizmente não teve nenhuma alteração na parte mecânica, Que fizesse jus a essa fama. Mas, particularmente, aí entra a minha opinião, Eu acho o Corolla XRS muito bonito, Na verdade eu gosto muito do Corolla, Acho que eu já falei algumas vezes aqui, né? No meu canal, Eu acho um carro muito bonito, Eu teria facilmente um Corolla, Não só porque eu acho bonito, Mas também pela confiabilidade que ele passa, né? Toyota é uma marca que a gente sabe, Que é uma marca muito confiável, O Corolla já saiu em revista, Falando que era o carro que não quebrava, Quando ele foi lá em 2008, Quando ele surgiu aí, Então eu particularmente gosto bastante, Acho o Corolla XRS um carro muito bonito, Mas infelizmente, assim, Essa parte de esportividade, Ele não entregou, infelizmente. Bom, terceiro lugar da nossa lista, Vamos para um Chevrolet agora, Vamos falar da Meriva SS, É, SS é uma sigla, Normalmente quem conhece, Quem é da época dos Opalas, né? É do Camaro, né? O SS, ele é uma sigla de, Teoricamente, Super Sport, se não me engano. Mas, A Meriva, Até por ela ser uma estrutura familiar, Um carro, Uma SUV, Meio, Meio, Van, né? Um negócio meio, É, Não sei. Ela veio com essa sigla, Mas, Apesar de ela estar um pouquinho diferente, Com as rodas, Os detalhezinhos pratas, Na carroceria, Cromados, Aquele pratinho, Não é nem cromado, Acho que é prata escovado, Que ela tinha aqueles detalhes, Os mesmos detalhes do Astra SS, Ela só tinha isso, Porque ela era um motor 1.88 válvulas, De 114 cavalos, E 17,7 quilos de torque, E se não bastasse tudo isso, Ela tinha um câmbio automatizado, É, Infelizmente, O SS foi a única coisa, Que teve de esporte aí, Nesse carro, Não teve nada de racing, Fora a sigla, Mas, Enfim, Quarto lugar da nossa lista, Não podia deixar de falar de um Fiat também, Vamos ter praticamente todas as marcas, Aqui não, Não vamos ter, Porque só falta mais dois, Então eu vou falar de um Fiat último, Depois vocês vão saber qual que é, Mas eu vou falar da ideia Sporting, Olha, Ela até, Até era bonita, Assim, Né, Vou colocando, Vocês estão vendo as fotos dos carros, Que eu estou falando? Eu coloquei uma foto de uma bonitinha, Para vocês verem, Realmente, Ela era um carro bonito, Ela era, Ela era, Eu não sei se ainda acha fácil esse carro, Nem sei, Acho que eu nunca vi na rua, Mas ela era um carro bonitinho, Assim, Mas é a mesma, Acho que é mais ou menos a mesma pegada da Meriva, Tipo, Ela tentou vir com uma carinha mais esportiva, Rodinha de liga leve, Os detalhezinhos na carroceria e tal, Mas era um motor 1.8, 16 válvulas da Fiat comum, Com 132 cavalos, 132 cavalos, Enrolei a língua, E 18,9 kg de torque, Então não era nada, Assim, Fora do comum, É, Por isso que eu, Esses carros que eu estou elencando, Aqui, Até agora, Até essa ideia, Eu não falei o último ainda, Mas, São carros que, Assim, Surgiram com uma, Passaram uma ideia, De que seriam carros esportivos, Mas foram só, Na estética, Né, Né, A motorização deles, Foi mantida, O que já existia na fábrica, Em outros modelos, Então, Por isso que eles são, Porque eu considero eles esportivos, De fachada, Porque eles não trouxeram nada, De espetacular, Na motorização, Que pudesse justificar, É, A esportividade, Que eles tentaram passar na estética, Né, No, 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 Facelift, Vamos dizer assim, Então, Eu coloquei a ideia no nosso quarto lugar, E agora, Nosso último lugar, Eu diria, Último, Mas não o menos importante, Talvez até o mais importante dessa lista, É, Provavelmente, Muita gente vai discordar, Eu já espero por isso, Mas, Não vai poder negar, Que não é um esportivo, Não é um carro esportivo, Eu estou falando de quem? Sim, Estou falando dele mesmo, Que você já sabe, Up TSI, Sim, Up TSI, É, Por mais que as pessoas, Ou melhor, Por mais que os proprietários de Up, Queiram insistir, Que ele é um carro esportivo, Não foi para isso, Que ele nasceu, Na verdade, Tipo, Ele nasceu para ser um carro, Econômico, Mas que trouxesse, Que entregasse uma eficiência, Então, Eu até falei no vídeo, Quando eu falei do motor Ea 2011, Que é, Inclusive, O motor do Up, Eu falei sobre esse, Que ele estava trazendo, Na verdade, Essa nova, Característica aí, De motores downsize, Que são motores pequenos, De litragem pequena, Mais eficientes, Então, O que faz do Up TSI, Ser eficiente, É o turbo, Mas ele é 1.0, 16 válvulas, De 105 cavalos, Então, De todos esses carros, Que eu estou falando aqui, Que são esportivos, De fachada, Ele é o que tem, Menos cavalos, Ele tem 105 cavalos, E 16,8 quilos, De torque, Lembrando, Que eu estou falando aqui, Gente, Do Up, Original de fábrica, Eu não estou falando, Do stage, Do stage, Stage 40, Stage 320, Não é disso que eu estou falando, Estou falando dos carros aqui, Todos que eu estou falando aqui, São carros originais, É, Aí vai muita gente comentar, Ah, Mas o Up dá pau, E isso aqui, Ok, Só que eu estou falando aqui, De carro original, Originalmente, Esses carros aqui, Não foram carros esportivos, E a mesma coisa, Acontece com o Up TSI, Ele não nasceu, Para ser um carro esportivo, Ele nasceu, Para ser um carro econômico, E eficiente, Que é essa nova pegada, Dos motores downsize, E motores pequenos, Mas que entregam uma eficiência boa, E uma economia também, Porque o Up é um carro muito econômico, Aí a galera já começa a fuçar, Porque a galera não consegue deixar o carro original, Eu não vou falar nada, Porque eu sou dessas, E aí o que acontece, Aí agora, Todo mundo que tem um Up mexido, Acha que ele é um carro esportivo, Mas ele não é um carro esportivo, Hoje ele é um carro esportivo de fachada, Porque ele não é um carro esportivo, Enfim, Então, Originalmente, Ele traz 105 cavalos, De potência, E 16,8, Quilos de torque, Que não é ruim, Considerando que ele deve pesar o que? Um nada, né? Coisa nenhuma, Uns 800 quilos, Não sei, Então, Assim, É isso que acaba, Vamos dizer assim, Compensando, Aqui nessa nossa lista, O fato de ele ser o que tem menos cavalo, Ele acaba dando pau em todos os outros, Talvez, Pelo fato de ele ser um carro muito leve, Mas, Enfim, Galera que tem Up, Não fiquem bravos comigo, É, Eu acho que, Eu não estou fazendo isso, Eu não quero criar polêmica com esse vídeo, De brincar, Aquela brincadeira de que o Up não é esportivo, Mas o Up não é esportivo, Realmente, Talvez mexendo, Trocando um monte de coisa, Fazendo estágio, 3, 20, 40, Pode até ser que ele ganhe uma, 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 Uma cavalaria aí, Que seja interessante, É, Para brigar com carros esportivos, Carros, Maiores, Carros turbos, Enfim, Mas, Eu estou dizendo aqui de carros originais, E ele não nasceu para ser um esportivo, Na verdade, Os proprietários fazem dele um esportivo, Mas ele não nasceu para ser um carro esportivo, Então, Fica aqui a minha opinião, De que Up não é um carro esportivo, Pelo menos original, Se depois você mexer e deixar ele esportivo, Talvez até dê certo, Mas eu não sei, Eu continuo achando que o Up não é esportivo, Até porque, Estruturalmente, Ele não é um carro, Bom de curva, Por exemplo, Então, É difícil você falar que ele é um carro esportivo, Quando ele não tem um, Um preparo, Vamos dizer assim, Para isso, Tipo, Ele não é um carro legal de curva, Ele, É um carro pequeno, É, Ele não tem uma aerodinâmica, Né, Estava esquecendo a palavra, Ele não tem uma aerodinâmica muito preparada, Vamos dizer assim, Para um carro esportivo, Né, Então, Por isso que fica um pouco difícil, Assim, De considerá-lo um esportivo, Mas, Enfim, Essa foi a minha lista, Esse foi o meu top 5, Eu espero que vocês tenham gostado, Mesmo que você não concorde, Ou se você concorda ou não concorda, Deixa aqui nos comentários, Eu quero saber se eu esqueci, É que minha lista são só 5, Né, Mas, Deixa aí algum comentário, No comentário, Se você acha que tem algum outro carro, Que tem mais cara de esportivo, E é menos ainda do que esses que eu falei, Aí a gente, Para ver se eu esqueci de algum carro, Que tenha essa característica também, E eu espero que vocês tenham gostado, Se você ainda não é inscrito, Já se inscreve, Já ativa as notificações, E agora é a hora, Mesmo que você não concorde com a minha lista, De deixar o like, Que ajuda bastante, Para eu continuar fazendo conteúdo, Para vocês, Espero que os donos desses carros, Não fiquem chateados comigo, Na verdade, Foi uma pesquisa que eu fiz, Com base no que eu disse para vocês, Então, Na facelift dos carros, Com a motorização, E infelizmente, Eles trouxeram apenas uma promessa, Mas enfim, Então é isso, Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui, Muito obrigada mais uma vez, E um grande beijo para vocês, Até o próximo vídeo, Tchau!